Olha Marcelo e você de casa, a confusão está formada aqui no bairro de Nova Esperança em nosso município de Alenquer. O seu Carlos Magno de 43 anos de idade, ele acionou a nossa equipe de reportagem em relação a horta da esposa dele. Segundo o mesmo, um elemento audacioso, ele aproveitou a calada da noite anterior e veio aqui na horta da esposa do seu Carlos burrifar veneno em toda a horta. Agora seu Carlos, o senhor já tem alguma pista, algum suspeito de quem veio aqui na noite anterior burrifar veneno na horta da sua esposa? Já, eu não vou acusar ele, mas eu já tenho o suspeito já da pessoa que veio aqui e ou ele teve acesso da chave do portão grande ou ele pulou o muro. Só que eu já sei mais ou menos quem é a pessoa, só que eu vou deixar a polícia investigar ele e colocar ele na cadeia, porque ele já está de mar já, entendeu? E não tem precisão, se ele tem raiva de nós, ele peita em mim, peita em mim ou peita na neguinha, mas não foi jogado nas plantas ou na água, porque ele jogou veneno dentro da bomba de passar veneno para folhear o veneno, ele passou e põe o veneno de mata-mata e tal. Jogou o veneno na bomba e burrifou aqui na sua horta. Ele aproveitou que nós estávamos trabalhando vendendo esse peitinho, é tão vagabundo que um caboclo que fez isso aqui, ele é vagabundo, não vale nada, porque homem que é homem, ele peita no outro, ele não vem por detrás não, fazer maldade com as plantas, que daqui é onde tira o que comer. Ele diz então que o senhor já tem aí um suspeito, o senhor não vai revelar aí até porque o senhor quer que ele se entregue. É, eu já tenho um suspeito sim, eu sei quem foi isso aqui, eu tenho certeza, eu sei quem foi que fez isso aqui, entendeu? Se ele quer pegar eu, pegar ela, então ele pegue, entendeu? Mas não joga veneno na planta não, porque ele é covarde. Mas aí, o senhor tem alguma rincha, alguma coisa parecida? Rapaz, eu não tenho rincha com ninguém aqui na cidade, entendeu? Eu tenho uma rincha aí, mas essas pessoas que eu tenho rincha é próprio parente, mas isso aí não tem nada a ver com belos parentes aqui não, entendeu? Mas aí, será que se envolve inveja? Rapaz, não sei, mestre, só pode ser inveja, sabe? Porque está vendo a planta da mulher bonita, aí vem aqui e diz, não, vou passar veneno que eu quero ver lá no fundo do poço, mas só que tem um Deus maior na nossa vida, que quanto mais eles tiram de nós, que faz mal contra nós, nós vamos subindo, que Deus é maior nessa terra, entendeu? E vai até a delegacia levar esse fato ao conhecimento da polícia? Vou, eu já fui lá ainda agora, aí o menino estava lá, disse que ia fazer uma ocorrência e ia voltar lá e eu vou voltar lá de novo, que eu quero colocar ele na cadeia, entendeu? Porque já está demais, já está passando do limite. Mas aí, ontem à noite o senhor não estava aqui na sua residência? Não, a residência não é minha, a residência ali já está vendida, é da minha mulher. Já está negociada? Já. Só a horta que ainda pertence a vocês? A horta só pertence para nós, a horta, para ela, só pertence a horta, para mim não, porque isso aqui eu trabalho com ela, ajudo ela, mas é dela, entendeu? A horta é da sua esposa? É dela, a horta é dela, entendeu? Só que ele não podia chegar aqui, entendeu? Ou pular o muro, entendeu? E foi gente que os cachorros não latiam e aproveitou o quanto nós estávamos trabalhando, vendendo espetinho, que nós queremos sobreviver. Agora o senhor, como pai de família nessa situação, é lamentável, né? É, mano, não tem jeito, né? O cara até, a ambição é pior que a do inimigo. Quando o cara vê o outro crescer, ele tem que dizer, o rapaz aquele está crescendo, eu vou trabalhar também, que eu vou crescer também. Obrigado, Sessi.